Chegou chegando, gostando credencial Dá vida em campo, pois ama o futebol Não desistiu, nasceu pra vencer Então se liga, ED16, muito prazer Artilharia pesada, jogador do Palmeiras É o matador, Denderson goleador 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 Artilharia pesada, jogador do Palmeiras É o matador, Denderson goleador É o matador, Denderson goleador Chegou chegando mostrando credencial A vida em campo pois ama o futebol Não desistiu, nasceu pra vencer Então se liga, ED16, muito prazer Artilharia pesada, jogador do Palmeiras É o Matador, TV São Goleador Artilharia pesada, jogador do Palmeiras É o Matador, TV São Goleador É o Matador, TV São Goleador able ne 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 explicar que beneficutada integrar, rodando pra vencer e dar cuantodont VELTE visit tu